Anotem agora uma lista das habilidades que mudaram a minha vida para sempre. Adquirir a nova filosofia de acreditar em mim, na minha experiência com marketing de rede, facilitou a aquisição de novas habilidades. Eu sabia ordenhar vacas, o que não dava dinheiro. A primeira habilidade que mudou a minha vida? Conseguir um cliente, fazer uma venda. Vender para vocês é fácil, porque não é técnica. As técnicas já estão prontas. Vocês apenas representam o seu produto. Vocês apresentam um produto único, mostram suas qualidades, convencem alguém que ele é melhor e a pessoa compra. Essa é a venda mais simples. Mas os novos negócios implicam em partilhar. Porque você faz uso do produto, dá um testemunho e o compartilha. Não me refiro a técnica complicada para poderosas naves espaciais. Trata-se de dividir algo que você descobriu com outra pessoa de modo eficiente. De modo que ela concorde e queira participar. Quando aprendi a vender, aconteceu o seguinte. Multipliquei meus ganhos por 5. Foi assim de pressa, porque eu não trabalhava muito bem no campo. Mas acabei por multiplicar meus ganhos por 5. Venda. Conseguir clientes. Estabelecendo os incríveis fundamentos da carreira de empreendedor. Agora, eu tinha duas habilidades. Ordenhar e vender. Então, fiz outro aprendizado que mudou tudo. Para sempre. Recrutar. Mostrar oportunidades de negócio para outras pessoas. Aprendi como fazer um bom convite. Como fazer dois tipos de apresentação. Formal e informal. E a terceira parte, que é o acompanhamento. Quando se começa uma nova vida, é preciso cuidar dela. Como a mãe toma conta de seu bebê. Não se começa uma nova vida para abandoná-la. Você começa uma vida e a alimenta como mãe. E a protege como pai. É preciso ser mãe e pai para uma nova pessoa. Nutrição e ideias de uma mãe. Proteger essa nova vida. Da invasão de vozes estranhas. Desejosas de interferir. É preciso ser mãe e pai na arte de recrutar. Falamos de ser patrocinador. Ser patrocinador é como ser ponte. Conduzindo alguém da escuridão para a luz. Do ceticismo à fé. Da ignorância ao saber. Da falta de confiança em si mesmo. A aquisição de confiança. Você é a ponte que tira as pessoas da sombra para a luz do sol. É uma das posições mais emocionantes para se ter em toda a indústria de marketing de rede. É a ponte. É ajudar as pessoas a cruzarem a ponte para longe do desânimo e perto do reconhecimento. Ser essa ponte. É disso que trata a mágica do recrutamento. Você tem a resposta que eles procuravam. Você tem a resposta. E os ajuda a cruzar a ponte. Você vê algo neles antes mesmo que eles o vejam. Você garante a elas que é possível ser mais do que são. Ganhar mais do que ganham. Ter mais do que possuem. Esta é uma das artes mais nobres. E o que é melhor? Uma arte que traz muito dinheiro. Porque você passa a oferecer uma filosofia mais alta, já ensinada na Bíblia, a que John Kennedy se referiu no discurso de posse. E Zig Ziglar sabia melhor empregar. É o segredo da riqueza. O segredo da riqueza e da fortuna, primeiramente ensinado na Bíblia. A grande questão é como podemos conseguir grandeza, muito dinheiro, grande poder e grande influência, grande reconhecimento e grande autoestima. Como atingir a grandeza? Perguntaram ao grande mestre. E aqui está a fórmula dele para atingir a grandeza pessoal. Ele disse, Descubra um modo de servir a muita gente, pois servir a muitos leva à grandeza. Para os interessados. Alguns não se interessam, mas para os interessados, servir a muitos leva à grandeza. Alguns dirão, É melhor tomar conta de mim mesmo, o que é certo, mas não conduz à grandeza. Tenho mais com o que me preocupar. Muito bem, mas não leva à grandeza. A grandeza é ajudar as pessoas a pagar suas contas. Esqueça das suas, porque ao ajudá-los a pagar a deles, as suas desaparecem. Ajude pessoas com problemas e os seus desaparecem. A chave da grandeza, ensina o grande mestre, é encontrar um caminho. Muita gente gostaria de servir a muitos, mas não tem o caminho. O emocionante sobre você e seu negócio é que agora você tem um caminho. Quer você use ou não, é com você. Quer você colha o dinheiro ou não, é com você. Quer você faça uma fortuna ou ganhe pouco, é tudo com você. A ambição de cada pessoa corresponde ao mesmo marketing. A mesma parte do produto é a mesma para todos. O sistema de marketing é o mesmo. A diferença está na filosofia de cada pessoa e na ambição pessoal de cada um. Mas qualquer que seja a sua ambição, agora você tem os modos e meios. E o que você deve fazer com os meios e modos? Servir quantas pessoas você quiser. Esta é a emoção do recrutamento. Aquilo com que você se envolve agora pode, direta ou indiretamente, afetar a vida de muitas pessoas. Alguns de vocês afetarão direta ou indiretamente a vida de centenas de pessoas. E alguns de vocês, se quiserem, podem direta ou indiretamente afetar a vida de milhares de pessoas. E a recompensa é equivalente. Se afetarem poucos, receberão pouco. Se afetarem muitos, receberão muito. Mas o segredo está escrito na Bíblia. Servir a muitos leva à grandeza. John Kennedy afirmou no discurso de posse, não perguntem... Antes fosse essa a filosofia dos políticos. Onde estão? John Kennedy é só filosofia. John Kennedy disse, não perguntem... Isso é importante, se vocês entendem essa filosofia. Ele disse, não perguntem o que o povo pode fazer por você. Não pergunte o que o país pode fazer por você. Não perguntem o que o governo pode fazer por você. Não é assim que se fica rico. Não é assim que se adquire autoestima. Não é assim que se ganha troféus para pendurar na parede. Perguntar o que os outros podem fazer por você. Não perguntem, ele disse, o que o povo pode fazer por você. Mas pergunte, o que eu posso fazer por meu país? E país significa o povo. O que posso fazer pelo povo? Quero troféus, quero reconhecimento, quero boa autoestima. Até gostaria de fazer fortuna. John Kennedy mostrou o caminho. Não pergunte o que o povo pode fazer por você. Mas perguntem o que eu posso fazer pelo povo. Poderei direto ou indiretamente servir a muitos no meu país? E agora que vocês participam deste programa, a resposta é sim. Zig definiu melhor. Zig tinha grandes tiradas. Zig e eu fomos amigos por muitos anos. Zig disse, dinheiro não é tudo, mas é páreo para o oxigênio. Ele tem razão. Zig disse, meu pai falou, Zig, limpe apenas os dentes que se quer conservar. Esqueça os outros. Zig é famoso por essas e outras filosofias que acompanham as duas da Bíblia e a de John Kennedy. Zig ensinou, Se você ajudar pessoas suficientes a obterem o que desejam, você conseguirá tudo o que você quiser. Se você ajudar pessoas suficientes a obterem o que desejam, você conseguirá tudo o que você quiser. Querer tudo o que você quiser é o que se chama auto-interesse. Tudo bem ter auto-interesse, se for de modo positivo, ajudando pessoas suficientes a obterem o que desejam. Você conseguirá tudo o que você quiser Vocês podem evitar tudo isso aprendendo essa habilidade chamada recrutamento Eu aprendi o que me rendeu uma fortuna Agora, tenho então três habilidades Ordenhar, vender e recrutar